E eu descrevesse tudo o que fizeste a mim E o mar de tinta se tornasse Ainda eu mesmo assim Volta a linha para o lar de trás Para escrever sobre ti Grande osso e tremendo és o teu Deus Tu és a razão do meu viver A vida tem mais bom Tem mais sentido Como tu és a razão do meu sonho E o seu mar de tinta se tornasse Oh Pai, Jesus te preciso em mim Tu és o meu protetor Em meu momento moral Tu és a minha ajudador E guarda-me E o meu cor do céu E o meu amor de tinta se tornasse E o meu amor de tinta se tornasse E o meu amor de tinta se tornasse Amém. 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 Amém.